Ele morreu ontem quando registrava imagens de mais um confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. Os que tiveram o prazer e o orgulho de conviver com o Gelson vão lembrar dele pela dedicação apaixonada ao trabalho e também pelo bom humor. E é esse traço, o bom humor, esse jeito de ser que nós queremos exaltar agora. Todos diziam que ele costumava brincar e descontrair os colegas nas mais diversas situações. Como fez antes de encarar o primeiro voo de helicóptero ao lado da repórter Gabriela Ferreira. A fioz está tremendo, imagina a gente, imagina o gel. Como é que está o gel? A sona quer a mão, a mão suja está inspirando. Fiz um primeiro voo, Jesus, abençoe a gente. O meu amor, a pessoa, o que dá carinha, vai vencer no voo. Vai, travando. Isso é mais doido. Beleza. Isso que ele sai direito, não. Abriu. E o Jornal da Band está terminando. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite com Boris Kazoy. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. E a gente volta amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.